O Dia Nacional do Humorista é comemorado em 12 de abril, uma referência ao aniversário de Chico Anizo. A data foi criada pelo humorista Jader Soares no ano de 2003. Por isso, neste dia que possamos agradecer e parabenizar todas as pessoas que tem o dom de nos fazer sorrir. Poucas pessoas tem a capacidade de alegrar os outros. Para isso, é preciso ter dom de humor. O bom humorista leva horas e até mesmo dias ensaiando para alegrar seu público. Por meio da piada, ele consegue também realizar diversas críticas sociais, levando-nos à reflexão. Diz que agora começou um projeto e tchau, porreira, né? Não vai importar isso, não! Grandes nomes do humor brasileiro, seja no rádio ou na televisão, marcaram época na vida de muitas pessoas. O locutor Edilson Soares é apaixonado pelo humor. É satisfação a gente ser humorista porque o humor leva alegria às pessoas. Às vezes a gente critica um palhaço, vou dar exemplo, e às vezes o palhaço perde um filho, perde uma esposa ou perde um pai ou uma mãe, está de luto e ainda vai apresentar o seu show. Então é isto, é o humor. O humor é a alegria das pessoas. E a cultura brasileira? A cultura brasileira, ela sofreu uma grande queda. A cultura de Rondônia, a gente vê que ainda está a passos lentos e precisamos que as autoridades deste estado de Rondônia incentivem mais a cultura. Principalmente o humor, porque o humor é alegria, fazem as pessoas rir e esquecer dos problemas da vida. E eu volto quando? Meio dia. No programa? Vale tudo. Então tá bom. Como é que você diz pra galera? Minha gente vai ter amanhã, se Deus quiser. Aí tá certo. Em Rolim de Moura tem a dupla de humoristas, a Deilson Botelho e Fábio Jaguar, que interpreta Chico Miséria e cumpade Zé. Homem é danado pra falar que mulher não sabe dirigir. É mesmo, cumpade. Mas quando vai vender o carro, pega e fala, carro de mulher. Cumpade, mas que alegria essa criançada brincando aqui hoje, cumpade. Tem outra agonia, né cumpade. Um é que tá pedrado na cabeça do outro. Diploma! Ô Diploma, vai lá falar pra sua avó fazer um cafezinho pra visita, menino? Diploma, cumpade. Mas que nome mais engraçado, é parenteus? Meu neto. Um neto, cumpade. Minha filha foi estudar lá em BH, em Berzão, aqui, em Minas Gerais. Aí trouxe Diploma lá pra cá. O humor gera risadas que traz benefícios para a saúde, diminuindo a intensidade do estresse físico e emocional. Não chore por ele. Ah, gente! Ah, agora! Gente! Tchau! Tchau!